Esse coração é bandoleiro, se apaixona E quem sofre sou eu, em cada rosto, em cada olhar Ele inventa uma paixão, esse meu coração Me provoca, me sufoca, judiar de mim A teimoso é insistente, ele é sempre assim E o pior que essa dor, só dói em mim Eu vou parar pra dar um tempo, coração Não quero mais essa aventura pra sofrer Pra que sofrer tanta derrota no amor? Meu coração, você precisa me entender Eu vou parar pra dar um tempo, coração Não quero mais essa aventura pra sofrer Pra que sofrer tanta derrota no amor? Meu coração, você precisa me entender Esse meu coração Me provoca, me sufoca, judiar de mim A teimoso é insistente, ele é sempre assim E o pior que essa dor, só dói em mim Eu vou parar pra dar um tempo, coração Não quero mais essa aventura pra sofrer Pra que sofrer tanta derrota no amor? Meu coração, você precisa me entender Eu vou parar pra dar um tempo, coração Não quero mais essa aventura pra sofrer Pra que sofrer tanta derrota no amor? Meu coração, você precisa me entender Eu vou parar pra dar um tempo, coração Não quero mais essa aventura pra sofrer Pra que sofrer tanta derrota no amor? Meu coração, você precisa me entender Eu vou parar pra dar um tempo, coração Não quero mais essa aventura pra sofrer Pra que sofrer tanta derrota no amor? Meu coração, você precisa me entender Eu vou parar pra dar um tempo, coração Não quero mais essa aventura Ela me deixou só Chega de ser besta pra ela Hoje aqui não tem novela O negócio é futebol Não vai ter mais café na cama Não fico mais com as crianças Não faço mais isso Eu lhe dei tanta mordomia Fiz tudo o que ela queria E fiquei no prejuízo Só pra dar uma de bom marido Por ela passei perigo Trabalhava noite e dia Tirava as roupas do varal Fazia papo a mingau Fazia café e almoço No jantar comia moço E a carne o ricardão comia Não tem mais balanço de rede Nem vai subir na parede Com a cabeça tonta Quando sairmos por aí Tem que comer o que eu pedi Ainda paga a conta Ainda paga a conta Meu amor, hoje é você Quem vai pagar a conta Eu vou comer e vou beber Tudo pela sua conta Decidi não lavo mais as roupas do jantar E as roupas do varal Por mim pode molhar Eu que fiz tudo pra ela Tratava feito donzela Ela me deixou só Chega de ser besta pra ela Hoje aqui não tem novela O negócio é futebol Não vai ter mais café na cama Não fico mais com as crianças Não faço mais isso Eu lhe dei tanta moda Fiz tudo o que ela queria E fiquei no prejuízo Só pra dar uma de bom marido Por ela corri perigo Trabalhava noite e dia Tirava as roupas do varal Fazia papo amigal Fazia café e almoço No jantar comia o ouço A carne o ricardão comia Não tem mais balanço de rede Nem vai subir na parede Com a cabeça tonta Quando saímos por aí Tem que comer o que eu pedi Ainda paga a conta Ainda paga a conta Meu amor, já é você Quem vai pagar a conta? Vou comer e vou beber Tudo pela sua conta Ainda paga a conta Meu amor, já é você Quem vai pagar a conta? Eu vou comer e vou beber Tudo pela sua conta Ainda paga a conta Meu amor, já é você Quem vai pagar a conta? Vou comer e vou beber Tudo pela sua conta Se esta noite você for embora Não precisa dizer o motivo Já não temos a pesa vontade Nosso amor, já não faz mais sentido Já faz tempo que eu venho notando Se eu olhar pela porta da rua Se é por falta de adeus Até logo eu não desaprovo Essa vontade sua Vai embora Esta noite eu durmo sozinho Vou beber uma taça de vinho Sem brindar por ninguém Minha dor Vai embora Nem precisa dizer que lamenta Minha dor é bem mais que aparenta Mas não vou mendigar seu amor Eu pensei que eu vou sofrer muito Sou do tipo que esquece o mal feito Vou beber e chorar essa noite E arrancar essa dor do meu peito Amanhã só existe a lembrança Do que foi nossas vidas em comum Pode ir que eu não perca a partida No jogo da vida Não ganha só um Vai embora Esta noite eu durmo sozinho Vou beber uma taça de vinho Sem brindar por ninguém Sem brindar por ninguém Minha dor Vai embora Nem precisa dizer que lamenta Minha dor é bem mais que aparenta Mas não vou mendigar seu amor Vai embora Esta noite eu durmo sozinho Vou beber uma taça de vinho Sem brindar por ninguém Minha dor Vai embora Nem precisa dizer que lamenta Minha dor é bem mais que aparenta Mas não vou mendigar seu amor Oh, 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 oh Música Se eu olhar ela me entremeda, suas pragas já me pegam, eu não tenho medo não Você pode vir armada com todos os anjos e guardas, pode vir na contramão Fiz de tudo pra você, só decidiu o seu querer e você só me enganou Mas outra vez não vou cair, sei o tanto que eu sofri com essa brincadeira de amor Com amor não se brinca, essa brincadeira pode até te matar Você que nunca amou, um conselho de dor, é bom não se apaixonar Por amor se faz tudo, se briga com o mundo, a gente faz tudo que vem na vontade Se briga com mãe, se briga com pai, a gente só pensa na felicidade E o amor é cego, ele não enxerga quem te faz sofrer Você que nunca amou, um conselho de dor, só ame quem ame você Você que nunca amou, um conselho de dor, só ame quem ame você O amor não se brinca, essa brincadeira pode até te matar Você que nunca amou, um conselho de dor, é bom não se apaixonar Por amor se faz tudo, se briga com o mundo, a gente faz tudo que vem na vontade Se briga com mãe, se briga com pai, a gente só pensa na felicidade E o amor é cego, ele não enxerga quem te faz sofrer Você que nunca amou, um conselho de dor, só ame quem ame você Você que nunca amou, um conselho de dor, só ame quem ame você Você que nunca amou, um conselho de dor, só ame quem ame você Ela chegou e tomou conta de mim E conquistou com esse seu jeito de donzela Uma mulher dessa pra se querer com paixão Trazer na palma da mão E fazer todas as vontades dela Tem a pele tão macia Os seus beijos tem frescor de hortelã Maravilhoso é acordar todos os dias Ao lado dessa mulher Todas as manhãs Eu falo dessa menina Que a todos fascina E que leva qualquer homem à loucura Isso sim é que é ser linda Feita da matéria-prima Do diamante mais caro Ela é esmeralda pura Linda dá cabeça aos pés Sua nota é mais que 10 Ou no 18 Ela é uma joia tão rara Tem o mais belo cabelo E a mulher é sinal vermelho Porque por onde ela passa Até o trânsito para Os da direita Todos entram pra esquerda Os da esquerda Acabam entrando pra direita O trânsito vira Uma bagunça total Mas tudo isso é tão normal Se tratando da mulher perfeita E por isso ninguém discute Ninguém dá sinal de alerta Ela sempre que está certa É o que todo mundo acha Ela é tão linda que até pode Para o trânsito que o peora E para fora da faixa Eu falo dessa menina Que a todo fascina E que leva qualquer homem à loucura Isso sim é que é ser linda É feita da matéria-prima Do diamante mais caro Ela é esmeralda pura Linda dá cabeça aos pés Sua nota é mais que 10 Ouro 18 Ela é uma joia tão rara Tem o mais belo cabelo E é mulher sinal vermelho Porque por onde ela passa Até o trânsito para Os da esquerda Todos entram pra direita Os da direita Todos entram pra esquerda O trânsito vira Uma bagunça total Mas tudo isso é tão normal Quando se trata Da mulher perfeita E por isso ninguém discute Ninguém dá sinal de alerta Ela sempre é que está certa É o que todo mundo acha Ela é tão linda Que até pode Para o trânsito qualquer hora E passar fora da faixa Por isso ninguém discute Ninguém dá sinal de alerta Ela sempre é que está certa É o que todo mundo acha Ela é tão linda Que até pode Para o trânsito qualquer hora E passar fora da faixa Não me deixe assim Vem cuidar de mim Preciso de você É tanta paixão No meu coração Te amo pra valer Sem você amor Já não sei quem sou Não vou resistir Essa noite fria E a cama vazia Sem você aqui É esta noite fria E a cama vazia Sem você aqui Eu tenho tanto medo Desta solidão Sem teu calor Eu sinto meu corpo gelado E a cada dia Mais eu gosto de você Estou apaixonado Na esperança Na esperança de você voltar pra mim Eu vou vivendo Alimentando a ilusão E a saudade que eu sinto Dói na alma E no coração Sem você amor Já não sei quem sou Já não sei quem sou Estou apaixonado Na esperança Na esperança de você voltar pra mim Na esperança de você voltar pra mim Eu vou vivendo E eu vou vivendo Alimentando a ilusão O rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Vestido longo Transparente e sensual Sobre a luz negra De um salão luz de cor É fim de noite E a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os bohemios já se foram embora E aquela dama E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama Em frente à penteadeira Vê no espelho Seu rosto abatido Nesse momento Com os olhos rasos d'água Vê seu futuro Totalmente destruído O sono chega E ela envolve-te mansinho Quando ela sonha Ser rainha tinha um lar Porque no mundo Onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito De sonhar Senta na cama Em frente à penteadeira Vê no espelho Seu rosto abatido Nesse momento Com os olhos rasos d'água Vê seu futuro Totalmente destruído O sono chega E ela envolve-te mansinho Quando ela sonha Ser rainha tinha um lar Porque no mundo Onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito De sonhar Porque no mundo Onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito De sonhar E ela tem o direito 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 Porque no mundo E ela tem o direito Então eu sei Em frente à direção Adeus querida, amanhã eu vou embora Adeus querida, mas por favor não chora Foi tão lindo essa história que eu vi entre eu e você Sinto muito mas eu tenho que partir Mas eu prometo pra ti, voltarei para lhe ver Eu sinto muito mas eu tenho que partir Mas eu prometo a ti, voltarei para lhe ver E amanhã quando eu pegar aquele ônibus Se eu dormir sonharei com nossos momentos lindos de prazer Em cada rodoviária em que ônibus parar ligarei pra você Pra matar um pouco a saudade Ouvir sua voz e acalmar meu sofrer Eu te levo comigo no meu pensamento por toda essa estrada Juro eu não penso em mais nada Só em você Juro eu não penso em mais nada Já nessa estrada eu só penso em você Música E amanhã quando eu pegar aquele ônibus Se eu dormir sonharei com nossos momentos lindos de prazer Em cada rodoviária em que ônibus Parar ligarei com nossos momentos lindos de prazer E amanhã quando eu pegar aquele ônibus Só em você Juro eu não penso em mais nada Nessa estrada eu só penso em você Estar passando por momentos tão difíceis O nosso caso de amor Já não vejo aquele brilho em seu olhar Eu preciso desvendar Os teus segredos Mas tenho medo De surpresas que talvez a gente possa encontrar Que o amor é sempre um jogo de ilusão Que a gente quer ganhar Estou com medo Estou com medo de perder você de vez E me trancar na solidão que não tem fim E me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você O nosso amor não vai ter fim Não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é seu lugar Pensa passando por momentos tão difíceis O nosso caso de amor Já não vejo aquele brilho em seu olhar Eu preciso desvendar Os teus segredos Mas tenho medo De surpresas que talvez eu possa encontrar Que o amor é sempre um jogo de ilusão Que a gente quer ganhar Eu sou com medo de perder você de vez E me trancar na solidão que não tem fim E me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você O nosso amor não vai ter fim Não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é seu lugar Eu sou com medo Eu sou com medo de perder você de vez E me trancar na solidão que não tem fim E me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você O nosso amor não vai ter fim Não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é seu lugar Um grande amor assim não pode se perder Eu ainda lembro a nossa mansão Que eu batizei como a mansão do amor Foi lá que a gente se encontrou Foi lá que começou o nosso amor Avenida principal Bem no centro da cidade Lá a gente se encontrou E nos amamos de verdade Hoje eu passo, olho pra ela E relembro o nosso amor Quando eu a vi feito donzela Debruçada na janela O meu coração parou Você vestida de branco Na janela do segundo andar Eu pensei naquela hora Disse meu Deus e agora Que eu vou me apaixonar Você com o vestido longo Com um buque no cabelo E o perfume ama de flor Por você me apaixonei E a casa eu batizei Como a mansão do amor Eu ainda lembro a nossa mansão Eu batizei como a mansão do amor Foi lá que a gente se encontrou Foi lá que começou o nosso amor Avenida principal Bem no centro da cidade Lá a gente se encontrou E nos amamos de verdade Hoje eu passo, olho pra ela E relembro o nosso amor Quando eu a vi feito donzela Debruçada na janela O meu coração parou Você vestida de branco Na janela do segundo andar Eu pensei naquela hora Disse meu Deus e agora Que eu vou me apaixonar Você com o vestido longo Com um buque no cabelo E o perfume ama de flor Por você me apaixonei E a casa eu batizei Como a mansão do amor Por você me apaixonei E a casa eu batizei Como a mansão do amor Por você me apaixonei E a casa eu batizei Como a mansão do amor E a casa eu batizei 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 Quando ela chega e se senta Bem em frente à TV Esquece a casa, esquece os filhos Tudo que tem pra fazer Ela se liga na novela Não quer mais saber de nada Esquece do marido dela Esquece até que é casada Eu na cama explodindo de amor Louco pra lhe amar Eu durmo e acordo querendo lhe dar prazer Ela em frente à TV deitada no sofá Tá destruindo nosso amor Esfriando a nossa paixão Só quer saber de histórias de ator De coisas da ficção Não quer mais meus carinhos Só quer saber de romance virtual Anda sonhando com um galã de novela E eu chorando por ela aqui na vida real Anda sonhando com um galã de novela E eu chorando por ela aqui na vida real Quando ela chega e se senta Bem em frente à TV Esquece a casa, esquece os filhos Tudo que tem pra fazer Ela se liga na novela Não quer mais saber de nada Esquece do marido dela Esquece até que é casada Eu na cama explodindo de amor Louco pra lhe amar Eu durmo e acordo querendo lhe dar prazer Ela em frente à TV deitada no sofá Tá destruindo nosso amor Esfriando a nossa paixão Só quer saber de histórias de ator De coisas da ficção Não quer mais meus carinhos Só quer saber de romance virtual Anda sonhando com um galã de novela E eu chorando por ela aqui na vida real Anda sonhando com um galã de novela E eu chorando por ela aqui na vida real Tá destruindo nosso amor Esfriando a nossa paixão Só quer saber de histórias de ator De coisas da ficção Não quer mais meus carinhos Só quer saber de romance virtual Anda sonhando com um galã de novela E eu chorando por ela aqui na vida real Anda sonhando com um galã de novela E eu chorando por ela aqui na vida real Música Música Se eu disse aqui sou teu amigo Eu sou um amigo de fé Aonde eu estiver contigo Eu brinco o papo que daí vier Eu te empresto o meu carro Te dou dinheiro pra gastar como quiser Na hora do almoço No meu prato No meu prato pode meter a colher Mas nem por brincadeira Passe a mão na minha mulher Você bem sabe mexer com mulher dos outros É doido pra dar morte Se quiser ser meu amigo Se quiser ser meu amigo Coma e beba comigo Mas não brinque com a sorte Se você desobedecer Vou ficar louco e ninguém vai me segurar Porque a minha mulher É propriedade particular Se eu disse aqui sou teu amigo Eu sou um amigo de fé Aonde eu estiver contigo Eu brigo Toco o que daí vier Do minha roupa A gente pira na cidade Pelos bares Dos motéis Nos cabaré E na hora do almoço No meu prato Pode meter a colher Mas nem por brincadeira Passe a mão na minha mulher Você bem sabe mexer com mulher dos outros É doido pra dar morte Se quiser ser meu amigo Coma e beba comigo Mas não brinque com a sorte Se você desobedecer Vou ficar louco e ninguém vai me segurar Porque a minha mulher É propriedade particular É propriedade particular Porque a minha mulher É propriedade particular Música A vida é cheia de altos e baixos E às vezes o destino com a gente é cruel Plantei a semente do amor Mas em coração de pedra só nasceu dois ilusores Porém eu encontrei no meu caminho Tantas flores tanto espinhos que me machucou demais Preciso encontrar uma saída Não quero mais ninguém na minha vida Que brinque de amor com o meu coração Quando a gente se arrepende das mancadas que se dá Já é tarde demais Não quero machucar meu coração Envolvendo novamente em outra desilusão Seu amor é tão gostoso assim Doeu demais Doeu em mim Só Deus sabe o quanto eu sofri Chorei demais Chegou ao fim E é com muito prazer que eu chamo meu amigo Tantas flores tanto espinhos que me machucou Tantas flores tanto espinhos que me machucou Tantas flores tanto espinhos que me machucou Doeu em mim Tantas flores tanto espinhos que me machucou Chegou ao fim Seu amor é tão gostoso assim Doeu demais, doeu em mim Só Deus sabe o quanto eu sofri Chorei demais, chegou ao fim É isso aí é que o meu amigo Isaac Marcos Fazendo sucesso por todo o Brasil Ontem à noite eu estava dormindo Pensando que eu estava sonhando com ela Nos meus sonhos eu lhe abraçava Pensando que estava agarradinho nela Porém ela com as mãos me tocava Com os lábios beijava meu corpo inteiro Acordei e descobri que foi um pesadelo Porque na cama só estava a saudade Eu e um travesseiro Tô tendo alucinação São sintomas da minha paixão E essas minhas insonhas São sequelas da dor Das cicatrizes abertas Deixada pelo amor Tô tendo alucinações Tô tendo alucinações Tô tendo alucinações Tão sintomas da minha paixão E essas minhas insonhas São sequelas da dor Das cicatrizes abertas Deixada pelo amor Ontem à noite eu estava dormindo Pensando que eu estava sonhando com ela Nos meus sonhos eu lhe abraçava Pensando que estava agarradinho nela Porém ela com as mãos me tocava Com os lábios beijava meu corpo inteiro Acordei e descobri que foi um pesadelo Porque na cama só estava a saudade Eu e um travesseiro Tô vendo alucinações São sintomas da minha paixão E essas minhas insonhas São sequelas da dor São sequelas da dor Das cicatrizes abertas Deixada pelo amor Tô vendo alucinações São sintomas da minha paixão E essas minhas insonhas São sequelas da dor Das cicatrizes abertas Deixada pelo amor Das cicatrizes abertas Deixada pelo amor Das cicatrizes abertas Deixada pelo amor Deixada pelo amor O que ele diz Mete o pé na bunda dele Esse homem não te dá valor Só quer uma escrava pra ele Por isso é que agora eu digo Você vale muito mais Bate nele Bate nele Ela devia Ela devia Ela devia ficar comigo Ela devia Ela devia Ela devia Ficar comigo Ela devia 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 Se chora, eu não tenho pena Se você sofre, eu não sou culpado Fui você mulher que escolheu esse caminho Eu te amei demais e você me deixou sozinho Eu te avisei muito antes de partir Se é que você quer ir, pense bem Mas você com um sorriso me falou Procure um novo amor e eu já tenho outro alguém Por isso é que hoje está provado, meu bem O mundo é cheio e vai e vem Por isso é que hoje está provado, meu bem O mundo é cheio e vai e vem Tu me trocou por esse que você pensava Que ele amava e era louco por você Pro seu castigo hoje lhe trocou por outra Jovem garota lhe deixando a sofrer Por isso é que hoje você chora e eu Não tenho pena de você Por isso é que hoje você chora e eu Não tenho pena de você Eu te avisei muito antes de partir Se é que você quer ir, pense bem Mas você com um sorriso me falou Procure um novo amor e eu já tenho outro alguém Por isso é que hoje está provado, meu bem O mundo é cheio e eu já tenho outro alguém O mundo é cheio e vai e vem Por isso é que hoje está provado, meu bem O mundo é cheio e vai e vem Tu me trocou por esse que você pensava Que ele amava e era louco por você Pro seu castigo hoje lhe trocou por outra Jovem garota lhe deixando a sofrer Por isso é que hoje você chora e eu Não tenho pena de você Por isso é que hoje você chora e eu Não tenho pena de você Por isso é que hoje você chora e eu Não tenho pena de você Por isso é que hoje você chora e eu Não tenho pena de você E é seguindo, meu amigo, Amor do Cardoso Um dos melhores empregueiros do Brasil Sim, bora! Cominhoneiro, leva a vida pela estrada Não esqueço a minha amada Ligado na direção Levo comigo a sua fotografia Passa a noite, passa o dia Rodando em meu caminhão De madrugada, o vento traz a tristeza Penso em sua beleza Dá vontade de correr De madrugada, o vento sopra ligeiro Vou morrendo em desespero Meu amor, só pra te ver Eu vejo a imagem dela No retrovisor Ouço uma canção E me mata de amor Passando dos oitenta A estrada é tão comprida Não esqueça Não esqueça o segundo Eu enfrento o mundo Por você, querida Louro de mais Quando o café tá ligado Vou correndo em desesperado E nem paro pra dormir Louro de amor Aumenta a minha saudade Aumenta a velocidade Meu amor, pensando em ti Eu vejo a imagem dela No retrovisor No retrovisor Ouço uma canção Que me mata de amor E me mata de amor Passando dos oitenta A estrada é tão comprida Não esqueça o segundo Eu enfrento o mundo Por você, querida Não esqueça o segundo Não esqueça o segundo Eu enfrento o mundo Por você, querida Não esqueça o segundo Eu enfrento o mundo Por você, querida Se é que você quer ir E nada faz voltar atrás Se você quer ir, que vá Mas não volte nunca mais Acorde, eu sou assim Se você quer me deixar Não vou sofrer Eu não vou me humilhar Eu só lhe digo Que se você demorar Vou colocar outro em seu lugar Meu coração já me falou Que eu devo te esquecer Foi tão bom enquanto durou Mas nem por isso eu vou sofrer Não é por isso, meu amor Que eu vou chorar E nem viver bebendo de bar em bar Sei nessa vida Por aí onde eu passar Vai ter alguém pra me amar Se é que você quer ir E nada faz voltar atrás Se você quer ir, que vá Mas não volte nunca mais É porque eu sou assim Se você quer me deixar Não vou sofrer Eu não vou me humilhar Eu só lhe digo Que se você demorar Vou colocar outro em seu lugar Meu coração já me falou Que eu devo te esquecer Foi tão bom enquanto durou Mas nem por isso Mas nem por isso eu vou sofrer Não é por isso, meu amor Que eu vou chorar E nem viver bebendo de bar em bar Sei nessa vida Por aí onde eu passar Vai ter alguém pra me amar Mas no seu caso É bom você lembrar Que foi você Que tomou a decisão Porque se um dia você se arrepender Não peras mais o meu perdão Mas no seu caso é bom você lembrar E foi você que tomou a decisão Porque se um dia você se arrepender Não terás mais o meu perdão Mas no seu caso é bom você lembrar E foi você que tomou a decisão Porque se um dia você se arrepender Não terás mais o meu perdão Música O passado eu voltei por muitas cidades do interior E por onde eu passei eu sei que deixei um grande amor Mas agora tô sozinho, carente de carinho e resolvi voltar Mas agora vou mais longe, vou em Bacabau e em Coroatá Mas agora vou mais longe, vou em Bacabau e em Coroatá Eu vou em Viana procurar um alguém que não me deixe só Eu vou em Vitória, Imperatriz e Condor, Humberto de Campos e até Cajari Eu vou lá em Penalva, vou em Guimarães, a terra da pescaria Vou em Vargem Grande e Olinda Nova, cidades que eu amo com tanta alegria Agora que eu já rodei de norte a sul Vou dar mais uma passada naquela baixada de Cururupu Agora que eu já rodei de norte a sul Vou dar mais uma passada naquela baixada de Cururupu No passado eu rodei por muitas cidades do interior E por onde eu passei eu sei que deixei um grande amor Mas agora tô sozinho, carente de carinho e resolvi voltar Mas agora vou mais longe, vou em Bacabau e em Coroatá Mas agora vou mais longe, vou em Bacabau e em Coroatá Eu vou em São Lucas, Serra no Central Eu vou em Otiwa, eu vou em Alcântara e Itamatatila Que é pra ninguém me chamar de Ruim Eu vou em Bacuri, Praia Centrinho Vou em Jacioca, vou em Arari, a terra da Pororoca Encerro a viagem em Pindara e Mirim Agora que eu já rodei de norte a sul Vou dar mais uma passada naquela baixada de Cururupu Agora que eu já rodei de norte a sul Vou dar mais uma passada naquela baixada de Cururupu Vou dar mais uma passada naquela baixada de Cururupu Vou dar mais uma passada naquela baixada de Cururupu Vou dar mais uma passada naquela baixada de Cururupu Alô galera, em Cajapio, de Bacurituba e São Leandro Novo Alô pra galera, em São João Batista, Pinheiro e Penalva e Riacho Doce Alô pra galera, lá de Fultão, lá de Bequimão e Peremirim Alô Santa Inês, alô pras gatinhas do Rio Meari Alô Santa Inês, alô pras gatinhas do Rio Meari Brevemente eu vou, nesses interior Brevemente eu vou, nesses interior Eu vou na minha de vinte, procurar uma menina para ser meu amor Eu vou na minha de vinte, procurar uma menina para ser meu amor Música Alô galera, de Norte a Norte, de Este a Sul Alô pra galera, lá de Palmeirândia, lá de São Vicente e de Cururupô Alô Merizão, de Catu e Cedrão, onde tem os amigos Alô Baturiceiro, Itapera e Oiteiro, alô Porto Rico Alô Baturiceiro, Itapera e Oiteiro, alô Porto Rico Brevemente eu vou, nesses interior Brevemente eu vou, nesses interior Eu vou na minha de vinte, procurar uma menina para ser meu amor Eu vou na minha de vinte, procurar uma menina para ser meu amor Eu vou na minha de vinte, procurar uma menina para ser meu amor Eu vou na minha de vinte, procurar uma menina para ser meu amor Eu vou na minha de vinte, procurar uma menina para ser meu amor Eu vou na minha de vinte